bom galera vamos dar um trato nessa caixa de roda aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer nesse vídeo acompanha aí fala galera beleza bom então aqui com esse ronda fit 2009 vou dar um trato nessas caixas de rodas também sujas aqui tá as caixas dianteiras aqui as traseiras que a gente vai tá gravando né não vou gravar o outro lado que tá basicamente o mesmo padrão sujo da mesma forma beleza pessoal então para a gente poder iniciar aqui a gente né primeiro tira as rodas né é a chave de roda mesmo um cachimbo 19 tá e aqui a gente fez aqui uma diluição de um produto chamado luminol lm certo com água uma proporção aí de mais ou menos de 500 ml sair mais ou menos para um litro e um litro e meio certo já tava um pouco diluído produto então por isso tá uma concentração um pouco maior certo e aqui a gente vai aplicar a caixa de roda aqui inicialmente para a gente poder tirar o chão grosso né então essa crosta que tá mais aqui tem só a gente aqui no braço da da suspensão aqui das balanças né onde próximo aqui onde tá as molas tá para a gente poder tirar todo esse barro aí tá pessoal é importante fazer esse procedimento pelo menos aí né uma duas vezes por mês aí vai depender muito da frequência que você usa o carro em estrada de chão a frequência que chove na sua região certo mas é um procedimento muito bacana e preserva bastante limpa e as peças tá então a gente vai tá com um jato aqui agora beleza aonde é que eu comprei esse produto você pode qualquer produto de de casa de limpeza você encontra ele pela internet pelo mercado livre também você acha tá pessoal qualquer coisa tiver alguma dúvida de como adquirir pode deixar nos comentários então você vê que ele já né deu uma batida aqui né na na primeira mão aqui batemos a segunda aqui agora e vamos dar uma esfregada com a bucha que tem certas coisas que não sai só com o produto a gente tem que dar uma esfregadinha de leve tá pessoal se você aumentar a concentração do produto pode ser que saia mas aí pode prejudicar outras partes então é manter uma concentração um pouco mais razoável aí não é tão forte para você poder também não desgastar em algumas peças borrachas plásticos tá pessoal você vê que já tá bem limpo em vista do que tava né e agora a gente vai esfregar aqui e vai tá saindo aqui o restante da sujeira tá pessoal então chegando aqui com bastante cuidado aqui tá se usa muito solupã também tá pessoal a gente usa um pouco aqui também de solupã tá mas basicamente o solupã é mais para tirar graxas e resíduos de óleo tá sujeira o lm ele é mais eficiente então o que a gente vai tá fazendo aqui nas caixas traseiras também beleza então na frente a gente usou um cavalete que a gente tá usando o macaco hidráulico aqui atrás para limpar as duas de uma vez certo mas você pode usar o macaco do seu carro só vai dar um pouco mais de trabalho mas dá para usar o macaco do seu carro beleza pessoal então quero mostrar para vocês aqui como é que ficou aqui agora né vamos dar mais uma batidinha aqui de leve tá pessoal aqui bem aqui embaixo aqui é um pé da balança que ainda tá um pouquinho sujo tá eu aumentei até um pouquinho mais a concentração alguns cantinhos que ainda ficou sujo aqui tá aqui nas molas tá para poder a gente poder tirar esse restinho da sujeira para ficar bem limpinho tá pessoal é esse ronda fit de vai fazer a troca das partilhas de freio também tá disco ele vai estar gravando em um próximo vídeo aí falando disso tá então a gente vai deixar tudo limpinho aqui até para facilitar a manutenção né não sujar tanto as mãos e tudo mais da fuligem do freio e fica mais tranquilo aqui a nossa manutenção aqui então veio mais um ver como é que tá o antes tá isso aqui a gente vai fazer um antes e depois então tá aí o antes de como é que tava né repassando aqui para vocês poderem ver e como é que ficou pessoal o depois o resultado de como é que ficou limpa essas caixas de roda tá pessoal então veio depois deu uma diferença aqui brutal né pessoal então as caixas de roda agora bem limpinha mas faz uma diferença aí no visual do carro tá em conservar também buchas né peças de borracha da suspensão tá então tudo bem limpinho aí agora claro que tem esse pedaço que é um pouco mais escuro tá pessoal que o carro é escuro então é da cor do carro né e agora vou mostrar com vocês aí com as rodas tá a roda aí já não limpinha no pretinho tá essas rodas tomaram um banhozinho de tinta tá pessoal vou mostrar para vocês também um vídeo de como você pode fazer isso até na sua casa mesmo tá de uma roda bem tranquilo então se inscreva no canal deixe seu like e qualquer dúvida deixe nos comentários até o próximo vídeo